Música Olá meu povo, muito obrigado por estar sintonizado aí assistindo mais uma vez o Papo de Fogão Muito agradecido vocês de Alagoas, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Mato Grosso, Piauí, Maranhão E eu acho que não está faltando mais nada, mas vamos ver né, daqui a pouco a gente já está em outros estados E você que está sintonizado aí no nosso canal do Youtube, obrigado por estar assistindo aqui o Papo de Fogão com a gente E hoje nós estamos aqui no restaurante El Giardino, que é aqui na Pipa, no resort Beija-Flor né Isso mesmo Amigo, muito obrigado, estamos aqui com o chefe Thiago Lira É um prazer ter vocês aqui com a gente Vai preparar aqui para a gente uma paelha, muita gente pediu para a gente ensinar como faz uma paelha Ele aqui vai fazer uma mega paelha né, mas aí você pode fazer reduzida, pequena Para duas pessoas, três pessoas, quem sabe é vocês Não é isso? E aí você faz o seguinte ó, abre a câmera do seu celular, está vendo esse QR Code aqui Você vai, bota aqui, aponta para ele que você vai cair aqui nessa receita que ele está fazendo, tá certo? E aí você vai, lógico que ele vai dar essa receita para, essa paelha aqui dá para quantas pessoas? 10 pessoas, essa receita é para 10 pessoas 10 pessoas, aí você vai dividindo, vai fazer para 5, você corta no meio, vai fazer para 2, você vai e divide Faça a matemática, gasta um pouquinho do cálculo, né, fazendo as contas Vamos ver se você era boa de matemática, né Vamos lá meu querido, vamos lá começar? A gente vai iniciar aqui com azeite, um fiozinho de azeite A paireira tem que estar bem quente, bem quente mesmo, está vendo aqui ó, fumaçando Para iniciar com os camarões Aqui o que você fez com esses camarões? Só limpou, deixou a cabeça Isso mesmo, está esviscerado e temperado, sal e pimenta Tá, eu já vou botar essa, vai me dando aqui ó Ok Vai me dando aqui, que eu vou colocando aqui do lado Agora com os tentáculos de polvo O polvo já está cozido Como é que você cozinhou esse polvo? Sim, ele com vinho branco, cebola roxa, cravo da índia, louro Por tempo, 40 minutos, a coxão dele Certo, isso na panela normal, né? Panela normal Na pressão não, né? Na pressão não, a panela normal E no final dele, eu dei um choque térmico, né? Para interromper a coxão do polvo Para manter a coxão no tempo correto Para que saia aquele polvo macio Tem que ser aquele polvo borrachudo, né? A coxão, gente, é o cozimento, tá certo? Porque esse polvo assim, chefe, é uma... É, fala bonito É uma gíria diferente É, é Faz quanto tempo você cozinha? Vai fazer nove anos que eu estou na área Ah E sou chefe aqui no hotel faz seis anos Certo Seis anos Trabalhei com vários chefes diferentes Ah É francês Você ganhou... Conta aí essa história dos prêmios que você ganhou Ficou em segundo lugar, não foi isso? Duas vezes já? Duas vezes, no gastronômico daqui da Pipa Hum Quais foram os pratos que você fez? Foi uma capta de camarão E um carpaccio de polvo Aqui é uma leve selada nos camarões Para que ele não fique borrachudo Tá Esse camarão só vai entrar na paella agora Só no final No final Só no final Aqui a parte da decoração da paella é aqui Hum Tá certo Aqui é onde vai estar toda a beleza do prato Gente, depois dê uma olhada aí No programa que a gente fez Eu acho que foi na terceira semana Do verão, certo? O programa com Luquete O chefe lá do Conde Diego Marreiros Que fez uma moranga com camarão Que estava deliciosa Aí ele fez um ceviche, gente Que é delicioso É um ceviche com maçã Que fica assim, muito gostoso Realmente ele dá uma quebrada naquela acidez A maçã dá uma quebrada Ele fica muito legal Muito legal mesmo E agora vamos entrar com a calabresa Essa aqui é uma paella valenciana Rapaz, ela é valenciana Ela pode ir frango, coelho É algo defumado Vai me dando aqui que eu vou lhe ajudando Ok E aí você Você cozinha aqui Já faz um bocado de tempo, né? Sempre aqui na pipa? Sempre aqui na pipa Você foi pra São Paulo? Você falou que foi pra São Paulo Já passada em Curitiba E Noronha Curitiba e Noronha Então é bem cozinhando como chefe? Não, lá eu era cozinheiro Em Noronha Em Curitiba Fiquei como chefe Em um restaurante Entendi O que mais você gosta de cozinhar aqui, Tiago? Assim, a minha pegada é mais A culinária italiana Que eu faço massa fresca Ravioli Que é um dos carro-chefes da casa Aí a parte de risoto Nosso cardápio é bem Tem bastante risoto Nosso cardápio O dono daqui do resort É italiano O proprietário é italiano É italiano Isso mesmo Bom, gente Vamos fazer o seguinte Enquanto ele tá aqui Fritando, selando aqui O frango E a calabresa Vamos assistir A dica rápida Vamos pros nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fogão A dica rápida de hoje Vai ser gravada aqui Diretamente de Itauá Do restaurante Maria Bastos Que é aqui no hotel Que tem o mesmo nome E o nosso chefe aqui Tudo bom, meu querido? Prazer, tudo bem O chefe Júnior vai preparar pra gente O que de dica hoje? Com crambler de castanha Com frutas flambadas E sorvete de caipirinha Gente, é bom, viu? Vamos lá? Vamos sim Vamos sim Vamos dar início, né? Tá Esse fogo Esse fogo é É potente É potente É perigoso O vento tá batendo Mas tá É perigoso Mas vamos lá Aqui vamos aquecer A frigideira Vamos entrar com um pouco De manteiga Sem sal Tá Ok Aqui eu vou acrescentar Um pouco de açúcar mascavo Na manteiga Tá ok Tá Vamos fazer um caramelo Viu? Uhum Estamos aqui fazendo Caramelo De açúcar mascavo Certo Agora vamos entrar com O abacaxi Ok? Abacaxi em cubos Procura sempre um abacaxi Mais docinho O vento tá um pouco forte Mas a gente vai O fogo aguenta, minha amiga Eu já gravei com esse fogão aqui Eu já gravei na beira da praia E ele segurou Aqui vamos refogar o abacaxi no açúcar mascavo Certo Em seguida eu vou entrar com o morango Tá ok? Aqui eu já tenho o morango cortado em cubos Já em seguida Eu vou entrar com um pouco de conhaque Gente, pra aflambar as frutas Aqui eu tenho um pouco de conhaque Aqui vamos transferir pra taça Ok? Já transfere pra taça Isso, isso, isso Vamos botar pra cá Vamos aguardar só um pouco o sorvete Que já está se aproximando aqui Chegando Certo Aqui por enquanto eu vou colocar aqui no fundo Da taça Um pouco de crâmbio Crâmbio é uma farinha crocante De castanha Certo É uma bolacha triturada Tá Saborosa, viu? Aqui agora a gente vai passar uma bola de sorvete Uma bola de sorvete de caipirinha Sorvete de cachaça, tá? Certo Nosso delicioso sorvete Com uma bola de sorvete Ok? Certo E esse sorvete vocês que fazem aqui? Isso, isso mesmo Aqui tem uma pessoa maravilhosa Responsável por esse sorvete Celina Aí agora eu vou acrescentar As frutas flambadas, viu? Rapaz Aí aqui eu vou colocar mais um pouco de crâmbio em cima da sobremesa E por último eu vou colocar aqui para decorar Pode ser uma folhinha de hortelã Pode ser uma folhinha de manjericão No caso aqui vai ser um manjericão, tá? Manjericão fresco, ok? Aqui é o nosso crâmbio Maria Bastes Bonito o negócio, viu? Vamos já provar Bom gente, agora chegamos na melhor parte, né? Minha glicose aqui Minha diabetes aqui Que se vire Vamos lá Eu estou doido para experimentar Tudo isso Gente, esse sorvete de caipirinha E a crocância da Dessa farofa Rapaz Eu vou pegar aqui Deixa eu... Só uma observação, chefe Ele pode também estar servindo também com sorvete de creme, tá? Quem queira Não Queira a caipirinha Por devido a bebida alcoólica Pode ser um sorvete de creme, ok? Creme, a escolha do... Chefe Do cliente Do cliente Rapaz Amigo, muito bom, viu? Muito obrigado Obrigado Ei gente, faça aí em casa, viu? Vale a pena É muito bom Estamos de volta com o Papo de Fogão Hoje aqui em Pipa No restaurante El Giardino Com o chefe Tiago Aqui ele já selou os camarões Selou os tentáculos de polvo O frango e a calabresa Cozinhou tudo junto, né? Isso mesmo Deu uma selada neles dois E agora já retirou E aí, vamos lá Qual o processo? Mais um fio de azeite Uns fiozinhos de azeite E agora A cebolíntia Cebola e alho O alho para dar uma brasileira Pode ir passando para mim, certo? Vai passando para mim Que a gente já vai desocupando aqui em cima O alho para dar uma brasileirada Mais azeite Tem que ter pena de azeite não, não é não? Está barato A preferência é um azeite de qualidade Para dar aquele aroma na paella Esse daí você também vai retirar? Não, não Aqui agora você só vai acrescentando as coisas Vai acrescentar, isso mesmo E aí já vai entrar o açafrão paileiro Já vai entrar o açafrão paileiro E depois o arroz Gente Esse daqui é o arroz que vocês usam aqui, não é isso? Isso mesmo Olha aqui, ó Esse arroz bomba É um arroz realmente É um arroz extremamente diferenciado, tá? Começa pelo preço Que ele é muito mais caro do que o arroz Esse daqui é o arroz de paella mesmo, não é isso? Isso mesmo, esse é o arroz bomba É Que ele é divino Agora, realmente Um quilo desse arroz hoje Está o quê? R$68,00 É Eu comprei Esse aí eu comprei em Recife Foi R$68,00 É Mas se eu não for comprar o arroz bomba Qual arroz você acha que é o melhor para fazer a dona de casa O dono de casa vai fazer em casa E não vai comprar o arroz bomba Que não vai pagar R$70,00 no quilo de arroz Pode fazer com arroz parbolizado Também Ou um arroz paelleiro Que é um arroz que mais em conta Ele custa em torno de R$22,00 a R$23,00 É um arroz paelleiro também Ou arroz favorizado Isso mesmo Que aí você tem aí De uns preços mais em conta E agora é só? Agora vai entrar o açafrão Esse açafrão é? É um açafrão paelleiro Ele vende em caixinha Aqueles saquinhos Não, ele vende em uma caixinha Em uma caixinha de... Certo Vende o nome açafrão paelleiro Tá Que é apropriado para a paella mesmo Gente, o sachê é esse sachêzinho aqui, ó Que é o paelleiro Que é o tempero, certo? E aqui ele até dá a quantidade que você tem que usar e tal No caso aqui, para essa paella, você usou quantos? Dois sachês desse Dois sachês Vamos lá agora Agora vamos entrar com arroz bomba Lembrando, gente Que essa receita Abre a câmera do seu celular Tá vendo aqui esse QR Code Vai cair exatamente Na receita que a gente está fazendo, tá? Ó A gente hoje tem mais de um milhão de pessoas Assistindo o programa Todo final de semana Tá certo? Então vai lá Vai lá no comercial Você para aí Começa a seguir a gente Por favor, gente Precisamos crescer no Instagram Precisamos que vocês se inscrevam no canal da gente Do YouTube Isso é importante Para a gente rentabilizar E a gente continuar fazendo aqui esse programa, tá? Coloquei em uma base mais ou menos de 500 gramas de arroz bomba De arroz E agora vamos entrar Aqui é todo o segredo Que é uma... Abisque Que é uma bisque de frutos do mar Que vai à água do polvo A cabeça da lagosta A cabeça do camarão A gente faz Aqui é onde está todo o sabor Todo o segredo E aí você coloca Faz o quê? Coloca na água Deixa ferver Como é que bate? Explica aí Como é que... Nessa aqui eu faço um refogado Com a cabeça do camarão E a cabeça da lagosta E essa bisque Ela é feita com gelo É feita com gelo Eu coloco gelo Por quê? Porque o gelo Ao tempo que ele vai derretendo Ele vai extraindo cada vez mais sabor Do fundo da panela Entendi E agora é só Só misturar aos poucos aqui Gente, o arroz bomba Eu vou pegar aqui Eu vou mostrar aqui pra vocês Ele é até um pouco parecido Com arroz de risoto Arroz arbóreo Arbóreo, né? Tá vendo aqui? O grão dele é um grão menor Meio redondo Mas ele é menorzinho Do que o arbóreo Bom, gente Agora vamos É o tempo de cozimento do arroz Nós vamos fazer o seguinte Nós vamos dar um pulo Vamos assistir os nossos comerciais Daqui a pouco a gente volta Com mais Papo de Fogão Estamos de volta com Papo de Fogão Hoje aqui em Pipa Com o chefe Tiago Que tá preparando pra gente Uma paelha Aqui ele já colocou Primeiro ele selou os camarões O polvo O frango A calabresa A calabresa Que tudo isso aqui Deixou esse sabor aqui na panela Isso mesmo Não é isso? Aí depois ele colocou cebola Alho Pimentões Pimentões Tomate Isso mesmo É picadinho E colocou depois o arroz E a bisque Que é o grande segredo Da paella Que vai dar todo o sabor Aí também Vamos lá, meu querido? Vamos lá Agora vamos entrar Novamente Com o frango E a calabresa Pra dar aquele gostinho De defumado Isso mesmo Tiago, conta aí mais Como é que é a situação aqui do hotel As pessoas podem vir Se elas não estiverem hospedadas aqui no resort Elas têm acesso ao restaurante Claro que sim Nosso restaurante é aberto ao público E a gente temos também de use Que o pessoal quiser vir pra passar o dia É maravilhoso Gente, vou colocar aqui O Instagram deles Que lá vocês têm Os telefones Tanto do restaurante Quanto do 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 resort Tá? Que aí vocês podem vir Marcar e passar aqui Isso mesmo Isso E aqui eles têm duas piscinas Lindas, lindas, lindas Uma é essa daqui Que a gente está gravando aqui atrás E a outra É lá do outro lado Que também é perfeita Agora vamos entrar com O Anéis de Lula Hum Vamos fazer o seguinte Enquanto ele está aqui colocando as luzes Que aqui agora é só colocar e deixar cozinhando É isso? Isso mesmo Vai colocar mais alguma coisa agora? Só colocar mais um pouco da bisque Depois que vai entrar os mexilhões Depois os camarão só no final No final, né? Isso mesmo Vamos fazer o seguinte Vamos mostrar aqui pra vocês Esse resort Que é belíssimo Belíssimo mesmo Vocês vão conhecer agora Depois a gente volta Mostrando aqui o encerramento Da receita Tá certo? Vamos lá Tchau 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 E aí pessoal Gostaram aqui do resort Gente Isso aqui realmente vale a pena É lindo de viver Esse resort E vocês devem ter visto aí O tamanho dos quartos É um negócio assim Incrível Vamos lá Aqui já Como é que está? Agora vamos para o passo final Vamos entrar agora Com o filé de mexilhão Aham Tive um amigo aqui da gente Lá da produção aqui Que está aqui com a gente Ele chegou assim Falou assim E esse está aqui O manjericão Entra que horas? Foi ou foi? Ele mostra que está sabendo de tudo É Ah ladrão Agora Passa por favor os camarões Os camarões Eu vou já botar esses mexilhões Para o lado de cá Tu é de onde? Sou de Pernambuco Gravatar Gravatar E veio parar aqui Na pipa como meu querido? Ah trabalho Meu pai veio trabalhar Eu vim com ele Quando eu era mais novo E hoje estou aqui na pipa Há 14 anos Oh coisa boa E seu pai trabalhava com quem? Meu pai é maçeneiro Trabalha com móveis Hoje ele trabalha para ele mesmo Trabalhou lá em Natal E hoje trabalho para ele mesmo aqui Coisa boa Na pipa mesmo Coisa boa E você a nove já como cozinheiro Isso mesmo Coisa maravilhosa E agora só terminar de cozinhar Terminar de cozinhar Isso mesmo O camarão Lembrando gente Que o camarão só entrou no final Para que ele não fique borrachudo Aqui ele só vai dar só uma douradinha E ele está ok Vou colocar mais um pouco da bisque Só mais um pouco Para dar o ponto do arroz Como é que as pessoas sabem o ponto do arroz? Explica aí para a gente Vamos lá Quando o arroz começa a grudar no fundo da panela Que muita gente vai pensar que é o queimado Mas é aquele que eu falei bem no início É o socarrá É onde ele começa a dar ponto Que o arroz começa a grudar no fundo da panela E ele começa a grudar É engraçado é que ele começa a grudar por uma parte da panela E vai até o final É onde chega o final do ponto do arroz Ele faz o socarrá por inteiro Na verdade Espera ele secar E agora eu já entro com as ervilhas Aqui já é na parte da decoração Entro com as ervilhas Pessoal lembrando Que essa receita Abre a câmera do seu celular Está vendo aqui esse QR Code Você vai cair exatamente na receita que ele está fazendo Vamos lá Segue a gente Segue Tiago Segue o El Jardino Segue o Beija-Flor O Beija-Flor Resort Está tudo aqui aparecendo O telefone deles, gente Se vocês quiserem ligar Ou então entrar no WhatsApp E fazer reserva Aí vocês é só entrar em contato E agora é só montar para poder A apresentação, não é isso? Isso mesmo Agora vamos Iniciar com os camarões Deixa eu colocar aqui Certo A paella Além de ser um prato Extremamente saboroso É um prato muito bonito Ele chama Realmente Ele chama atenção Verdade Parece um quadro É verdade Vamos lá agora com os tomates cerejas Brilhantar mais ainda Esse prato Fica bonito o prato Agora vamos entrar com os pimentões defumados Gente, não está cheirando isso não Afa Maria E eu costumo sempre falar Comida que cheira É comida boa É isso aí Muito bom Agora Já secou A bisque Já secou Já está prontinha Já está feito Todo o socarrar Estamos dando só uma leve Esquentada aqui nela Uma leve fervura Mas aqui ela já está pronta Podemos ir para o abraço Isso mesmo Essa é a hora Que todo mundo gosta Vamos embora Vamos dar uma organizada aqui Gente Daqui a pouco a gente volta Provando essa delícia Bom gente Vocês viram aí O preparo dessa paella É muito Você tem um trabalho Que você tem que ir colocando as coisas E mexendo e tal Mas realmente é muito saboroso Vale a pena você fazer Vamos provar né Vamos lá Esse chegou a hora A hora boa do negócio É agora Rapaz E assim Você tem que experimentar De tudo Esse polvo Tá macio ou não? Tá ótimo É muito É muito 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 bom Assim Você fazer um prato É um prato único Né A paella É um prato único E que Dependendo da quantidade De arroz Que você coloque De frutos do mar Ela rende demais Verdade Verdade Não é não? Essa é uma paella Que a gente fez pra 10 pessoas Mas aqui come até 12 a 15 pessoas 12 a 15 pessoas Tranquilamente Tranquilamente É claro que Não tendo Um monstrinho Né Que coma Por 3 Verdade Amigo Muito obrigado Obrigado a vocês Obrigado mesmo De verdade É um prazer Ter vocês aqui No nosso hotel Voltem 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 Pode ter certeza Pode ter certeza E eu vou continuar Comendo aqui Que tá muito bom Viu Valeu pessoal Semana que vem Tem mais Papo de Fogão Agora vai parar Vai parar Pare Pare Faz Vai Vamos lá Vamos lá Tá tudo rodando Tá Então vamos lá Deixem no silencioso Por favor O telefone Peraí Peraí Foi o meu Que tava É o meu Mas rapaz Mas rapaz O meu telefone Eu deixei Sem ser no silencioso Deixa eu logo Olhar o outro aqui Vamos ver se a bicha é boa mesmo Rapaz O bicha é bom mesmo Sorvete de caipirinha Você adivinhou Eu fui Ele assiste o programa Ele sabe que a gente gosta De tomar uma Durante o programa Peraí que eu tô roubando Esse sorvete Eu fui ali conversar Com Sônia Sua gerente Quando eu voltei Pra comer Tá vendo Eu só dei aquelas colheradazinhas Aqui Quando eu voltei Já tinha ido Maravilha O gordinho aqui Tá se tremendo todinho É né É né E ele fez também Um ceviche É um ceviche Diferente Que é um ceviche Que ele coloca a manga Que aí a manga Ela dá aquela quebrada No limão No sabor Não é isso? Isso mesmo Na acidez Fica um negócio mais docinho Não é isso? É O meu é com maçã Com maçã É isso mesmo Eu falei manga? Falou manga Eu falei manga? É Então volta É porque eu faço meu Eu faço meu com manga É Aí eu O alemão tá chegando Esqueci de novo De apertar o play aqui Do tempo Tô perdidinho Três e quarenta Vai Eu vou fazer a pergunta Aqui De milhões Você sabe qual é o telefone Que a pessoa liga pra cá Pra poder Fazer a reserva E tal Essa coisa toda Sei não Eu gosto de me pegar Eu não tinha combinado Isso com você Editor Tu vai sofrer um pouquinho Pra fechar esse programa Viu? Aí a gente vê Como é que a gente faz Editor aqui Você acelera aqui O processo Porque ele vai demorar Ainda mais uns Quatro a cinco minutos Pelo menos Isso mesmo Aí a gente vai fazer o seguinte Eu vou comer Falar que a gente tal Vou dar uma agafada Vou fazer um comentário Agradecer a sua presença Por ter feito o prato E tal Você fala alguma coisa A gente vai brindar E encerra Aí quando você falar Você olha pra aquela câmera ali Essa câmera aí Eu acho que também Tá alta demais Não tá não? A próxima vez A gente vai Você vai fazer um Uma agafada Ou escarpada De polvo Que é interessante Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo Tchau 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 Tchau